Bem pessoal, vou falar agora de três doenças que são sequelas da Covid que você vê poucas vezes isso ser relatado, ser orientado e não informa também o que a pessoa tem que fazer. Primeira, que acaba sendo a minha área, são amnésias, queixas de memória, piora da memória. Então o que acontece? O jeito que a Covid afeta nosso corpo, uma das alterações é justamente relacionada à memória. Existem várias teorias por que a Covid afeta a memória. A principal teoria que se tem é justamente relacionada à alteração dos neurotransmissores secundários à inflamação. Então toda vez que você tem qualquer tipo de infecção, seu corpo libera uma série de substâncias, citocinas. No caso da Covid, isso ocorre de forma muito intensa. Tanto que a maioria das complicações da Covid, se eu não digo só no cérebro, no corpo inteiro, tem relação com isso. Então essa é a principal teoria, essa é uma das principais doenças que a gente vê, são pessoas com queixas de memória. E eu falo que a gente ouve muito falar, pouco falar. Por quê? Porque as pessoas não imaginam, elas até imaginam que tem Covid e que tem essa alteração de memória, que isso é possível que o médico analise, investigue. Por quê? Algumas vezes o paciente pode estar com a depressão associada e está queixando da memória. Algumas vezes o paciente pode ter tido uma isquemia, um pequeno AVC e está queixando da memória, porque a gente sabe que a Covid também dá uma alteração vascular, né? Segundo fator muito importante como sequela da Covid são alterações de coagulação. Então muitas pessoas que têm Covid acabam tendo tromboses e essas tromboses trazem uma série de consequências. E a gente vê pouquíssimas vezes o ser falado. Por quê? Porque um paciente que tem trombose, ele tem que ser avaliado e ser analisado se ele precisa de algum anticoagulante por um tempo maior, um antiagregante plaquetário. Então eu canso de ver às vezes no consultório o paciente que teve trombose de seio pós-Covid, paciente que teve trombose em membros inferiores pós-Covid, paciente que tem tromboembolismo pulmonar pós-Covid. Todas essas doenças relacionadas à trombose têm e são consequências da Covid. Por que eu explico isso? Porque às vezes a pessoa acha estranho. Então ela acaba não entendendo que tem a mesma doença. Fala assim, ah, eu tive Covid, aí depois eu acabei tendo uma trombose. Não. A Covid leva e altera. Então muitas vezes são pacientes que no período que ela teve Covid, acabou tendo uma trombose, ela não entendeu que isso era uma consequência da Covid. E tudo como eu falei da memória e tal, é necessário acompanhamento médico, seguimento médico, porque esse paciente ainda está sob risco mesmo após a Covid ter melhorado. Então são doenças que você tem no período da Covid e ficam com consequências depois, tá bom? Outra que deixa muito comum dos pacientes pós-Covid é a fadiga crônica. Então às vezes o paciente passa pelo período da Covid, ele acaba se recuperando, ele fica bem, mas tem uma série de alterações musculares que às vezes o paciente refere como cansaço, sem energia para fazer nada, sem força para levantar, né? Às vezes até confundido pela família como depressão. Mas são doenças diferentes que o jeito que o paciente fala pode parecer igual. Porque o paciente com depressão realmente não tem vontade de fazer nada, mas não por uma fraqueza muscular. É mais por causa da parte moral dele, do humor, que ele realmente não tem vontade. não tem, mas ele não tem nenhuma limitação física. No caso do paciente com a fadiga crônica, ele tem uma limitação física que faz com que ele não tenha vontade de ir para as coisas. Então eu estou dizendo três, tem várias arritmias, uma série de coisas. É importante, você que teve Covid e que está sentindo alguma coisa, procure o médico. Você pode estar com essas alterações crônicas relacionadas à Covid, consequências da Covid sem saber. Espero que tenha ajudado. Obrigado.